Para você que ama o FIFA, sejam todos muito bem-vindos, o clima está ameno, estamos todos prontos para começar por aqui. Thiago Leifert aqui vai narrar, Caio Ribeiro vai comentar, a gente sempre se diverte trabalhando. Confronto vale pela Premier League, não custa nada lembrar. Vai ser Portsmouth contra o West Bromwich Albion. Na liga é importante ir pontuando a cada rodada, então muitas vezes os times entram em campo sem considerar o empate como um resultado ruim. Vamos ver se vai ser o caso de hoje. E está aí a escalação do time da casa. E eles entram no 4-3-3 convencional, com pontas abertas, esquema que cria siglas como MSN, BBC e outros por aí. Eu gosto muito, cria muitas opções de jogada pelas laterais. É assim que o futebol tem que ser. Confira agora a escalação do West Bromwich Albion. O esquema de hoje é o 4-5 ofensivo. Vamos escutar a análise do Caio Ribeiro. É um bom esquema para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante. Eu gosto desse 4-2-3-1 sim, Thiago. Obrigado. Aproveite o jogo. Bola rolando para 90 minutos de futebol. E ele jogou a bola para o mato. O West Bromwich tem espaço para criar alguma coisa pela lateral. Virada de jogo. Fica com a posse de bola na lateral. E vamos ver o ataque do West Bromwich, que até agora é uma piada no campeonato, né? Estatística é sempre legal e ajuda até. Só que o futebol é jogado dentro de campo e cada jogo é diferente do outro. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Sam Field. Que enfiada! Grande visão de jogo! Foi para cima, hein, Carô? Troca de passos consciente. A bola vai rodando. Arriscou o cruzamento para trás. Pegou o goleiro. Está em jogo. O West Bromwich tem espaço para criar alguma coisa pela lateral. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Pelo jeito, a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. Foi para o gol. Defendeu o goleiro. Foi bem no lance. E mostrou elasticidade para chegar nessa bola. Não era uma defesa fácil. Lá vem a bola para dentro da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Se jogar na área é perigo. Perderam a bola. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Colocou a bola onde queria. Capricha agora. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. Esse 1x0 é até pouco pelo que eles estavam fazendo, Thiagão. A vantagem é merecida, sim. Ele estava pressionado. Tinha bastante gente. Ele conseguiu achar a finalização. Mostrou muita calma, Thiagão. Conseguiu achar um espaço. E bateu muito bem para vencer o goleiro. Teve festa em campo e teve festa ali no banco. Esse gol tirou o empate do placar. Sam Field. Harper. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai para a caixinha. Pegou o goleiro. Que ponte bonita para sair na foto. Isso passa confiança para a zaga. E mostra para o outro time que não é qualquer bola que vai entrar, não. Cobrança para dentro da área. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Todo mundo passando a bola direitinho. Está bonito. Harper. Caio Ribeiro. Hoje é dia de pneu de chuva. Está chovendo e não é pouco não, hein? Exatamente. Gramado C é consolado de borracha. Gramado molhado. Muda a chuteira. Põe um pouquinho mais alto para não escorregar. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. John. Pode ir bola para a área. Uma corridinha. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. O assistente levantou a bandeira em um impedimento complicado. É uma situação difícil para qualquer assistente. Mas ele acertou. Abriu na lateral. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Jonathan Leco. John. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Porto. 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 Não dá aí. Defesaça foi bem demais. Vem a batida de escanteio Escanteio fechado, o goleirão tirou de soco Opa, não, 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 não Tiraram o doce da boca dele, era uma ótima chance de gol, mas estava impedido O juizão apita e só tivemos um gol até aqui E o time de pior ataque do campeonato vai perdendo fora de casa O time tem o pior ataque da liga e está atrás do placar Fica bem difícil pensar numa virada fora de casa E o jogo começa de novo, etapa final O West Bromwich tem espaço para criar alguma coisa pela lateral Estava esperto no lance e corta o cruzamento Aff, tocou errado demais, no pé do adversário Afasta mal a defesa, tem perigo ainda E agora a bola mudou de lado Está livre ali na ponta para cruzar Ele sobe de cabeça, mandou longe do gol, não levou perigo Faltou espaço para ajeitar melhor o corpo e fazer o cabeceio A marcação fechou bem por ali O próximo jogo da equipe visitante pela Premier League é esse aí Que linda enfiada de bola Pegou o goleiro, que presente foi esse Faltou tranquilidade para definir a jogada cara a cara Um gol perdido que é difícil de explicar Opa, até o time é o outro, viu Perderam a posse de bola E ele se manda para o ataque com a bola A chance é boa Ele vai jurar que foi por causa do gramado molhado, Caio Mas a verdade é que ele deu um engrossado Concordo, pegou mal demais A chuva dificulta Mas não foi a única culpada, não A chuva dificulta E aí A chuva dificulta Tchau, tchau. O técnico do time da casa vai mexer no time. Harper. O time vai avançando em direção ao ataque. Bola nas mãos do goleiro. Tem espaço para o cruzamento. Bola saiu, lateral marcado. Ele jogou bem, teve um bom desempenho hoje. Correu bastante e está sendo substituído. Jonathan Leco. E aí outro time recupera a posse de bola. Está errando muito pouco o passe no jogo hoje. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco está compensando isso com muita vontade. Tiagão, está todo mundo correndo o dobro. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Olha o que ele está aprontando por ali. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Não enrola, cruza logo. Cruzou a bola para trás. Não passou pela zaga. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. Passe por cima buscando o companheiro. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. E vai pintar contra-ataque. A defesa vai tentando se recompor. Vem contra-ataque aí. Vai partir livre. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Escanteio bom para manter a bola no ataque e tentar ampliar a vantagem no final. Bola para o meio da bagunça. Salvou o goleiro. Era a bola para matar o jogo, Caio. O time precisa atacar e vai acabar dando espaço mesmo, Thiagão. O goleiro está lá para isso. Dá para cruzar. Aí a defesa afastou o perigo. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar. Confirmar a vitória, Caio. Bacana isso. Vai entrar. E o goleiro faz milagre. É escanteio. Boa chance de ampliar a vantagem no final. Saiu a cobrança do escanteio. Salva a pátria, o goleirão. Leu bem o adversário e fez o corte. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Ninguém desistiu. Eles vão para cima. Eles vão em busca do empate. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. O juizão a pita e passa a régua. Fim de jogo por aqui. Fim de um belíssimo jogo por aqui, apesar do dia feio e do gramado desse jeito, Caio. Olha, Suárez, quem tivesse cancelado o jogo antes da bola rolar, pouca gente criticaria. Ainda bem que ele não fez isso, porque realmente foi um jogaço. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando. Colocou a bola onde queria. Capricho agora. E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. Esse 1x0 é até pouco pelo que eles estavam fazendo, Thiagão. A vantagem é merecida, sim.